No início eu pensei que fosse fogo de palha No começo eu achei que fosse só ilusão Muito amor quando bate, corta, feita ou navalha Sentimento me aquece, queima feito vulcão Com um beijo inocente muda a vida da gente O desejo parece tomar conta de nós O sorrio, o carinho deixa a gente mais quente Nosso amor se descobre entre cama e lençol Eu quero te amar, ficar com você Nós dois separados não tem nada a ver Um simples olhar me faz perceber O quanto eu te quero, eu amo você Eu quero te amar, ficar com você Nós dois separados não tem nada a ver Um simples olhar me faz perceber O quanto eu te quero, eu amo você No início eu pensei que fosse fogo de palha No começo eu achei que fosse só ilusão Muito amor quando bate, corta, feita ou navalha Sentimento me aquece, queima feito vulcão Com um beijo inocente muda a vida da gente O desejo parece tomar conta de nós O sussurro e o carinho deixa a gente mais quente Nosso amor se descobre entre cama e lençol Eu quero te amar, ficar com você Nós dois separados não tem nada a ver Um simples olhar me faz perceber O quanto eu te quero, eu amo você Eu quero te amar, ficar com você Nós dois separados não tem nada a ver Um simples olhar me faz perceber O quanto eu te quero, eu amo você Eu quero te amar, ficar com 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 você